Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento da RS. A RS está trazendo essa super bomba aqui, a 5 e 1, que eu vou mostrar para vocês fazer o unboxing dessa bomba. Ela é muito legal, ela tem diversas utilidades e nós vamos fazer o unboxing dela já já depois da nossa vinhetinha. Um abraço e até logo! Bom pessoal, às vezes nós precisamos de uma bomba para fazer ou um recalque de um aquário, quando nós usamos SAMP, ou até para fazer o serviço de movimentação de água. Geralmente o trabalho de movimentação da água é feito por bomba de circulação. Só que tem um grande detalhe, a bomba de circulação é muito cara. Gira em torno de 350, 400 reais uma bomba de circulação de 2 mil litros. Bom pessoal, então quando o aquário é muito alto, você precisa circular a parte mais baixa da água do seu aquário. Primeiro, proporcionar correnteza para os peixes, uma movimentação da água e para que esse movimento da água também faça com que a sujeira circule e seja puxada pelo seu filtro. Pode ser aí rangion, canister, SAMP, por aí vai. Eu vou botar aqui do lado uma foto de uma bomba de circulação para vocês lembrarem de como é que ela é. Nós temos aqui da RS, essa bomba aqui, que é a bomba 5 e 1 da RS. O modelo dela é RS 3700. Esse aparelho aqui da RS, ele tem algumas funções. Eu vou aqui pegar o aparelho, o filtro, o filtro não, a bomba. Ela é uma bomba que tem uma regulagem na parte de baixo. Aqui você tem uma regulagem de fluxo, uma regulagenzinha de fluxo. Aqui você tem duas saídas. Você tem uma saída frontal e uma saída lateral. Bom, essa saída lateral, se você não for utilizar ela, que é uma saída um pouco maior, você pode tapar com esse acessório que vem aqui com ela. E vindo aqui para a parte da frente, a gente pode transformar essa bomba em uma bomba de circulação. Eu posso botar ela aqui embaixo do meu aquário. Esse aquário é baixo. Mas vamos supor que esse aquário seja mais alto. Eu colocaria essa bomba aqui embaixo, um pouco mais embaixo. E aqui eu colocaria essa outra peça aqui. Essa peça aqui é um direcionador de jato. Então o direcionador, ele vai ter essa função de guiar o fluxo de água da minha bomba. Então isso aqui vai fazer com que haja uma correnteza na parte de baixo, uma movimentação na parte de baixo do meu aquário. Bastante eficiente. Sem falar que essa mesma correntezazinha, essa mesma movimentação, ela pode ser a movimentação simplesmente da água. Ou colocando esse acessório, a mangueirinha de oxigênio, pode ser também a movimentação de uma mistura da água com o oxigênio. E um detalhe, aqui olha, eu posso mudar a posição para fazer com que esse movimento seja vertical ou horizontal. Então, horizontal, a patola na horizontal ou a patola na vertical. Muito interessante. Um outro acessório que acompanha a minha bomba, é esse protetorzinho aqui. Como ela é uma bomba potente, esse protetor aqui vai evitar que ela termine puxando algum peixinho. Então está aqui, montada e pronta para o trabalho. Um outro acessório que vem com ela, é esse aqui. Olha só. Essa mangueirinha aqui é azul. Se eu quiser direcionar o meu jato d'água para outro local, eu posso utilizar essa mangueirinha azul para direcionar essa água. Então, ela vai servir não só para fazer esse movimento da água, mas também ela vai servir como bomba de recalque para ser utilizada no canister. Fica aí essa dica, muito legal. A RS tem diversas outras bombas, inclusive mais potentes e que tem uma subida de água mais alta, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas, eu queria mostrar essa bomba aqui, por causa dessa função, que eu achei bastante interessante, desse direcionador de água, de fluxo de água. É muito legal, eu já usei como bomba de circulação no aquário de um cliente e funcionou muito bem, muito bem mesmo. Está funcionando até hoje, sem nenhum estresse. Então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, deixa aí um like. Inscreva-se aí no nosso canal. Participe também das nossas outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram e nas outras redes que você tem aí descritas no nosso vídeo. E é isso aí, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho